Galera, olha só que tá vindo o avião com jato de água E aí depois vocês vão curtir o resultado final daqui a pouquinho Olha isso, olha isso, a adrenalina é a sua terapia Tá bom? Tá ótimo Galera, olha só que tá vindo o avião com jato de água E aí depois vocês vão curtir o resultado final daqui a pouquinho Olha isso, olha isso, a adrenalina é a sua terapia Tá bom? Tá ótimo Galera, olha só que tá vindo